Fala galera, tudo beleza com vocês? Mais uma vez eu, Matheus do Narguili Club Então galera, hoje a gente vai falar de um fumo que não tá aqui Fala galera, tudo beleza com vocês? Mais uma vez eu, Matheus aqui do Narguili Club E hoje a gente vai falar de um fumo de festa, Mint Fiesta A gente tá fazendo aí a review especial de Natal pra vocês Como vocês podem ver, eu tô caráter Então a gente vai lá pra How to Pack, tá galera? Vou falar sobre o fumo pra vocês, o corte, etc E daqui a pouco a gente já volta voltando Então vamos voltar lá pro passado porque meus cravões já estão acendendo Eu já gravei esse How to Pack, vamos lá! Muito bem, meus queridos e minhas queridas do Narguili Club Vamos lá pro How to Pack Galera, eu vou usar aqui o Roche 80 Fit Bowl Mini Harmony, né? Pra quem já conhece Melhor Roche do Mercado, fácil, tá? E vamos lá, garfinho aqui Alumínio Super Bowl Não, furador qualquer E vamos lá pra Mint Fiesta da Raze Deixa eu mostrar o corte rapidinho aqui pra vocês Já fumei até o talo, tem pouca coisa aqui Provavelmente esse vai ser o último Roche Deste nosso querido fumo Deixa eu abrir aqui Vou mostrar o corte pra vocês galera O corte da Raze, praticamente todos os fundos é o mesmo Ele não muda muita coisa Vai cair aqui na mesa, não faz mal Ó São folhas aí Médias De médias até pra grande Tem muitas folhas grandes aí Tem alguma coisa de galho Mas é pouco Dá pra colocar no Roche Não faz mal nenhum Né galera? E vamos lá Eu vou fazer aqui O nosso querido How to Pack Vai rolar aquele Fast Forward De sempre aqui Do Narguile Club Junto com uma musiquinha aí pra vocês Depois o overview do Narguile E eu volto fumando Pra dar minhas considerações finais Sobre esse fumo Da Festa De Menta Beleza galera? Vamos lá Do Narguile Club Jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in Jingle bells time Dancin' and prancin' In Jingle bells square In the cross Muito bem galera Voltamos aqui Fumando E a gente vai falar Do Mint Fiesta Primeiramente eu quero Apresentar o meu setup Aqui galera Como vocês viram aí No overview do Narguile Como vocês estão vendo Nesse exato momento Eu estou usando Um Regal Prince É o modelo menor aí Da Regal Hookah O Roche É um Mini Arlony Ou 80 Fit Bow Realmente é o nome dele Eu estou usando Duas peças aí De arte coco Duas peças e meia Eu quebrei um antes De acender aí A base é uma Boe M&BJ Que é o modelo Do Alnefes Agora eles estão Vendendo ela Nesse modelo Separado aí Sem Para estender Alnefes Antigamente Era só com Alnefes Sultan Colonial E a mangueira É uma brazuquinha Brazuca dourada Brazuca gold Um grande abraço Para o Rodrigo Zoya Da brazuca Valeu Rodrigo Então galera Vamos lá Vamos falar desse Fumo da Reis Deixa eu pegar ele Aqui Eu quero falar Do cheiro Primeiramente Esse fumo É bem diferente Ele tem um cheiro Deixa eu cheirar De novo Ele tem um cheiro Bem forte Assim Bem refrescante Mas não é aquele Refrescante Que chega a arder o olho Ele é um Um cheiro mais Vamos dizer que Neutro Ele não tem Ele não tem Um doce Tá Mas ele também Não chega Nada Nenhuma parte cítrica Ele Segundo a Reis Deixa eu usar Minha quadrinha Aqui rapidinho Segundo a Reis Tá escrito aqui No site da Reis Party with every puff Spicy meat flavor Vamos dizer Festa A cada puxada É Sabor de menta Picante Tá Então É No cheiro Você consegue sentir Justamente Essa parte Um pouco picante Dele Né Mas ele não tem Uma refrescância Tão forte No cheiro Você chega a sentir Né Por ser um sumo de menta É bem bacana Tá galera Eu achei o cheiro Bem interessante Gostei E vamos falar do gosto Vou mostrar a fumar Essa aqui pra vocês Dar algumas puxadas Vamos lá Eu estou fumando Faz uns Cinco minutos Cinco minutos Olha Eu acabei de acender Aí o O roche Beleza Vamos lá Galera Como vocês podem ver Ele faz Ele faz uma fumaça Extraordinária Eu esqueci de falar Na parte do corte Quando eu disse Do corte da Reise Ele é um fumo Que tem uma sobra De melócio Bem bacana Glicerinado E é um pouco oleoso Então ele faz Bastante fumaça É um dos grandes fumos Para a gente fazer Aquelas grandes Nubes de fumaça Quem gosta É uma fumaça Bem densa Bem bacana Não é uma fumaça Que se dissipa Tão fácil Assim no ar E falando Do sabor Desse fumo Ele traz Uma experiência Muito diferente De menta Ele não é tão Refrescante Quem espera Aquele gelado Na garganta Que você sente Com o Strong Vint Da Zomo Ou até mesmo FML Que ele vinte Não tem nada disso Ele realmente Tem uma refrescância No ponto É uma refrescância Bem tranquila Se você puxar Várias vezes Você vai sentir Aquele gelado Na garganta Mas na primeira Puxada Você não sente E o interessante Galera É que esse fumo Você vai fumando Vai fumando Ele não perde Essa parte da refrescância Fica até as últimas Puxadas Isso é bem interessante E na parte do sabor Esse fumo Dizendo Um spicy mint flavor Um fumo De picante De menta Vamos dizer Que ele Que ele tem Você consegue sentir Essa parte picante Mas ele não chega A queimar Tanto a garganta Como o fumo Que tem pimenta Como o mango rabaneiro Da Social Smoke Que eu acho Que é o principal Exemplo desses O Fusion Se não me engano A Spice Apple Também tem Mas ele não chega A queimar A garganta Ele tem Aí uma Uma Como que eu posso dizer Um teor De refrescância Médio Se tivesse que dar Um teor De refrescância Entre 0 a 10 Eu daria um 5 Porque ele não é Um grande fumo refrescante Mas ele tem um sabor Muito interessante Um sabor Bem encorpado Ele é bem Fácil de fumar E bem gostoso A cada puxada Você vai sentindo Realmente um sabor Diferente E na minha opinião Ele tem um cítrico No fundo Esse cítrico De repente pode lembrar A erva doce Ou até mesmo Um limão Eu sinto um limão A cada puxada Que eu dou nesse fundo No fundo Bem pouco Eu sinto um pouco de limão E é bem interessante Galera É muito mais menta Mas é uma menta Que não tem nada a ver Com nada no mercado Então um fumo fantástico E vamos para as notas Vou dar mais algumas puxadas Aqui Uma cena show de bola Ele não dá tontura nenhuma Esse é um fumo bem tranquilo De se fumar 0,05 no cotidiano É um quadrão no mercado Na parte de calor Ela é bem tranquila Tá galera Muito calor Muito sossegado Você pode deixar aí Quem for meio porco Pode deixar Não vai queimar É muito difícil Queimar a haze Você tem que ser um retardado Para queimar a haze Tá galera E é isso daí Então vamos para as notas aí Eu daria para a nota Do propósito Para esse fumo Deixa eu puxar de novo A Spice Mint Flavor Um fumo de pimenta Refrescante Com uma parte picante Vamos dizer Não chega muito próximo disso Porque ele não lembra muito Essa parte picante Eu daria um 7,5 aí Para a nota do propósito dele Acho que acredito Que é uma nota boa Uma nota alta Agora a minha nota pessoal Galera Eu compraria um quilo Para esse fumo Ele é muito bom Muito gostoso Eu dou nota 9 É uma nota altíssima Porque realmente É fantástico E todas as haze Tem um toque de tabaco Um fumo Que é bem Bem pouco Até na Banana Rum E Pumpkin Pleasure Você consegue sentir um pouco Você fumando Você sabe o que é haze Se você fumou várias haze Você sabe o que é haze E ele não lembra Nenhum outro fumo da haze Nenhum outro fumo de menta Da haze Como o Aramint Ou até mesmo O próprio haze mint Ou até mesmo O Sub Zero Que tem um toque floral Fortíssimo Ele não lembra nada disso Ele é totalmente diferente E com certeza Ele é totalmente diferente De qualquer fumo de menta Que tem no mercado Vale a pena experimentar Ele está chegando agora No mercado brasileiro Você vai encontrar aí Nas melhores tabacarias E quem recebeu esse fumo Foi o Aladid da haze Um abraço para você Aladid Muito obrigado O fumo é show de bola Cara Gostei muito E mais para frente Eu vou comprar mais Com certeza Tomara que chegue De 250 gramas Esse fumo aí Porque ele é bem interessante Cumpre bem a proposta Show de bola Beleza galera Eu vou ficando por aqui Curtam a página Da haze Que eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Adicione Haze Wally Lá no Facebook E é isso daí galera Vamos ficando por aqui Um Feliz Natal Para vocês E um grande abraço Próximo ano novo E é nóis Valeu Grande abraço Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri